Olá amigos, tudo bem? Quem fala aqui com vocês é o Thales da Tauro Relógios e hoje eu vou mostrar pra vocês mais um review, um unboxing aqui de um relógio muito especial um relógio que já está vendido no caso esse aqui é um relógio que a gente está fazendo um review a pedido de um cliente, mas quem quiser fazer a compra, vai ter acesso aí a fazer a compra desse relógio no nosso site que ainda assim é possível fazer a importação e trazer mais modelos desse pro Brasil lembrando que esse é um modelo que não tem venda fora do Brasil perdão, que não tem venda no Brasil é um relógio que tem venda exclusiva fora do Brasil e você pode adquirir através da Tauro então a gente abre essa caixinha de fora, Salter Box uma caixa enorme e dentro dela a gente tem acesso aí a essa case especial uma case aí hermética tem até um sistema aqui pra retirada de ar e não deixar entrar ar etc e tal é uma caixa que a gente chama de caixa de mergulho mas é bem mais pra enfeite mesmo tem aqui a marcação certina tem o DS que seria o símbolo dessa linha e também tem o casco da tartaruga que já é uma imagem que faz referência a essa coleção então destravando aqui dos dois lados a gente consegue fazer a abertura e ter acesso ao relógio a gente tem aqui alguns desenhos a caixa é bem decorada vem com essa foto desse mergulhador já que é um relógio voltado pra mergulho relógio pra mergulhos profissionais é o DS PH 200 metros esse relógio na verdade ele é uma releitura de um modelo antigo da década de 60 que era um relógio muito famoso que a Sertina comercializava e agora esse relógio ele tá sendo relançado aí e vendido com design atual a gente tem acesso a esses tubos são pinos extras que vêm também tem mais coisas aqui vou mostrar pra vocês aqui a gente tem acesso a condições de garantia e manual também do relógio tudo fica aqui dentro nessa parte decorada tem uma abertura aqui que abre e fecha esse relógio ele promocionalmente ele tá vindo com uma pulseira extra uma nato né também com a gravação Sertina aí no fecho uma nato azul e preta muito resistente por sinal e essa pulseira pode ser colocada no relógio e substituída facilmente agora vamos ao relógio em si ele vem com pulseira de couro vou tentar tirar aqui pra vocês vem bem justo dessa vez né o fecho funciona isso a gente tem certeza pronto consegui abrir ele tá envolto ainda num plástico pra poder proteger né esses relógios mais caros geralmente eles tão vindo com esses plásticos tem até uma garantia que a gente tem que o relógio não vai tá sofrendo nenhum tipo de risco aí no transporte né vou abrir pra vocês tirar o plástico né pra vocês terem noção de como que é o relógio nos mínimos detalhes antes de mostrar os detalhes desse relógio eu quero frisar pra vocês uma característica dele que eu acho muito interessante que é o vidro nesse caso aqui eles respeitaram o modelo original e colocaram e colocaram um vidro de acrílico da mesma forma que os modelos anteriores eram pronto depois de uma hora apanhando aqui pra tirar o plástico enfim saiu vejam os detalhes é um relógio que remete aí a um relógio da mesma coleção dos anos 60 acabamento impecável é um relógio que brilha muito o vidro dele é alto é uma safira quase que domada dá até um grau um grau ótico né quando a gente enxerga coloca o relógio de frente ele fica um pouco aumentada como se fosse um zoom mostrador preto muito bonito reflete bem bacana os ponteiros são brancos com substância luminescente e o ponteiro de segundos é vermelho como vocês podem ver e no mostrador a gente tem uma cruz né que divide aí o mostrador em quatro partes quatro setores aqui em cima a gente tem a gravação certina automatic e temos a complicação da data o bezel é um bezel que tem um insert um aplique em alumínio pintado também 10, 20, 30, 40, 50 minutos e a gente tem um pipe aqui as 12 horas um pipe luminoso que auxilia nos mergulhos também a coroa é uma coroa assinada ela tem um C né de certina como vocês podem ver é uma coroa rosqueável desrosqueando a coroa no primeiro estágio a gente tem acesso a dar corda no relógio o segundo estágio vou colocar o relógio aqui com o horário mais seguro para poder fazer ajuste dos ponteiros no segundo estágio a gente tem acesso a trocar o horário né segundos e minutos totalmente puxado também a gente aciona a função hack que faz a parada dos segundeiros e voltando para o primeiro estágio vamos agora para o segundo estágio trocar a data a data pode ser trocada no sentido horário no segundo estágio feito o ajuste completo de data e hora volta para posição zero pressiona a coroa contra a caixa e faz um rosqueamento para proteger o relógio contra danos em mergulhos já que é um relógio de mergulho ele está com a coroa rosqueada totalmente rosqueada agora seguro para poder fazer a prática esportiva a caixa desse relógio ela tem um acabamento escovado acabamento escovado reto como vocês podem ver as garras a gente tem um acabamento vertical também escovado o bezel é unidirecional giratório com trava de retorno e ele vem com essa pulseira de couro a pulseira de couro no estilo feito a mão né bem artesanal o fecho também assinado bem clarinho aqui certina e o fundo desse relógio que é um show a parte a gente pode contar aí com o desenho da tartaruga escrito DS também certina DS a logo da marca DS é esse casco de tartaruga a tartaruga vista de cima né então o fundo do relógio é bem bonito o fundo dele tem esse desenho mesclado entre brilhante escovado e tem algumas inscrições também que a gente pode contar aqui do lado como certina PH200 que seria referência o número do relógio a continuação da referência a resistência à água dele a gente tem aqui do lado também o relógio resistente é 200 metros ou 20 ATM né e o relógio pode ser utilizado tranquilamente para mergulhos outro ponto bacana desse relógio o que nós vamos mostrar para vocês é que ele tem esse sistema de troca rápida de pulseira o próprio pino ele já vem com essa trava então você sem precisar de ajuste de chave você consegue fazer a troca da pulseira só mais algumas informações importantes no caso agora técnicas queria mostrar para vocês o número desse relógio qual que é a referência então no caso aqui é a C036 407 16 050 00 é um relógio automático é um relógio que tem uma caixa o tamanho de 42.8 milímetros a altura da caixa ela tem 14.4 milímetros é um relógio que tem o mecanismo ETA Powermatic 80 então é um calibre suíço que tem opção de corda pela coroa e corda manual e 80 horas de reserva de marcha quem gostou o link para compra está aqui na descrição espero que gostem bastante galera se inscreva no canal e até a próxima até mais